Você é todos incríveis, eu ainda uso tronco Eu que nasceu a cara, eu sou o soco do crime O outro que faz lá no filme de cinema Pra tá tranquilo, mano, você vai rimar comigo, vai ter problema Você tá de bobeira, eu te jogo na ratoeira Eu tô teu cabelo com pote de manteiga Feio pra caralho, tá minha porra do Dispassado, eu faço rap pesado Aqui eu estraçalho com essa bonza Marihuana, meu parceiro, vou rimando Aqui toda semana, essa bonza De pastor, feio pra caralho O rap eu vou fazendo agora, vagabundo tá trabalho Arrima o artifício, te gasta o teu bosta Tu vai me atacar e eu te mato na resposta Diretoria, resposta, me sinto Vai lá, mamãe Eu não arranjo galopulas Tchau, tchau Ó, nego drama, você sabe que eu sou melhor Nego drama, o nome do seu drama é dor Vou falar assim lá daí, é nego drama Enquanto você bota fogo na casa, eu ajudo a bancar minha É isso mesmo aqui, eu te mato, você tá ligado? De rima que eu tenho um papo Você falou dos incríveis, eu vou falar uma coisa Você é os incríveis, você é o coisa Cê não aguenta nada, nem herói Sou vilão, vou falar pra você, nego drama Cê boy Nego drama, vou te tirar da lama Nego drama, falando pras damas Vou falar pra você, não trama Falar pra você, não aguenta Dois trago, na pagana que eu fumo É isso mesmo, repentologia é responsa E diferente de você, minhas responsas eu assumo É isso mesmo, assumo minha treta Sem roubar boné, sem roubar camiseta É isso mesmo, eu vou seguir no repeat A única coisa que eu roubei foi da internet os beats Falou do meu cabelo, tá ligado? Eu vou falar do que eu não, não vou falar porque você nem tem Eu vou falar do teu flow, não vou falar do teu flow Porque flow é igual o teu cabelo flow, cê não tem Vou falar pra você que a ideia aqui cê não tem Cê não tem nada cara, porque cê não aprende Porque cê não aprende, a ideia não transcende Vou te falar aqui que eu aqui, eu já aprendi Aqui eu te ensino, cê tá ligado? Eu vou chegar de fininho Na tua resposta eu te chapo mais que um fio Eu te chapo, chapa, vai me falar Ou cê chapa ou cê chapa Se não chapa, cê rala Chapa na minha rima Chapa aqui no meu flow Falar pro cê que cê se cala Cê tá pensando numa resposta Nego drama, cê tá ligado na resposta Cê não segurou no show, não segurou no flow Não segurou na voz, não segurou em nada A rua aqui não é nóis A rua não tem você Você não tem mais nada Vou te falar que eu te mato na improvisada Abaixa o vídeo, abaixa o vídeo Abaixa o vídeo Abaixa o vídeo Toma, meu Deus, a rua do meu Aaaaaaah Direito de resposta, me siga o tronco Você falou de chapa, 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 chapa Você só mete a napa, 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 napa Vamo lutando, isso aqui é muito flow E tá ligado, mano, e aqui eu faço show Falou de banca, sua casa Você tá merto Viver de rap lixo? Prefiro pegar fogo Porque o seu é muito ruim Eu vou fazendo rap, tá ligado, do começo até o fim Aí, parceiro, minha rima é discreta Prefiro ser careta Comer xereca que faz essa merda Tá ligado, mano, se passa aqui no sol E você nunca beijou uma novia de batom feio pra caralho, mano E bebe cerveja E essa blusa de época de Claudinho Buche Cê tá mandando um passe lindo Tá tranquilo, mano Eu vou fazendo o universo que é como o cara da Bahia Com esse sotaque Com essa blusa, com essa calca Tu é usuário de crack Já tá na onda Com a pedrinha de dois Tá tranquilo, vagabundo Eu como feijão com arroz Tá tranquilo Eu faço na pulsão Vagafar o crack Dar o teco E rebolar o furigo no feijão Barulho pra Betânia Da hora, os caras gastam a onda minha Aí, barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Nego Drama Então, muito barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Tó MC Pó MC Nego Drama Nego Drama pra próxima fase